Música Música Ô Maltinho, bom dia! Como é que é? Está tudo rígido como a asso ou não? Que remédio pessoal! Tem que estar, não é? Pois é, tem de estar. Ora bem, o que é que eu estou aqui a fazer hoje com o X-Acto e com uma caixa que me foi enviada ontem mesmo? Recebi esta caixa e, portanto, vou fazer mais um unboxing de um equipamento que eu estava à espera. Agradeço prontamente à empresa que me enviou, já vos vou falar sobre isso. É um equipamento que eu acho que vai ser muito importante porque posso compará-lo com outros que já tenho e é outra resposta para vocês que queiram, obviamente, comprar este equipamento. Sem mais delongas, IO5 para a BMW, como vocês viram há uns meses que recebi o IO5 normal, com duas câmaras frontal e traseira e agora a TG, na pessoa do Sr. Jackson, a quem eu endereço um abraço, enviou-me o IO5 para a BMW, ou seja, o IO5 que tem o suporte para a BMW, tal como também o Carpe Ride tem. Mas este é diferente, não sei se é melhor, não sei se é pior, é a primeira vez que o estou a ver, portanto, está completamente, vocês estão aqui a ver, completamente fechada a caixa, ainda não foi aberta, portanto, e vamos abri-la. Cuidado para não magoarmos, para não houver surpresas, ora bem, deixa eu ver como é que isto abre, isto abre assim. É isso mesmo. Aí está ele. Portanto, vamos lá ver, então, o IO5 para a BMW, eu não sei o que é isto. E cá está o nosso menino, ok? Vamos só pôr a caixa aqui em baixo, não interessa, portanto, limpar aqui a nossa mesa. Então cá temos o IO5 nesta câmara, está bem? IO5 for BMW, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos o Underwheel Control, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o IO5 para a BMW encaixa no vosso suporte na BMW, não é? No suporte, GPS, ok? Podem também utilizar o Underwheel, que é o Underwheel, é aquela roldanazinha que tem no manípulo do lado esquerdo. Podem utilizá-la aqui no IO5, eu vou-vos explicar depois como é que vão fazer isso. A atualização pode ser feita pelo Wi-Fi, portanto, basta conectar isto a um Wi-Fi e ele faz a atualização de software automaticamente, também é fácil. É, portanto, resistente à água, resistente a poeiras, portanto, o equipamento parece ser brutal, ainda não o vi. E há uma coisa que também é muito importante, que é ultra-rápido, está bem? Tem um processador ultra-rápido e podem também fazer transmissão de áudio para o vosso intercomunicador. É fácil de navegar, navega-se muito facilmente e vamos já, sem mais longas, abrir um, está bem? Portanto, isto está ainda lacado com o plásticozinho. Eu, como não gosto de estragar as caixas, não gosto de estragar caixas, gosto de cumprir tudo direitinho, isto aqui parece-me ser, exatamente, uma película, olha, top, já traz uma película, como estão aqui a ver, para aplicar no nosso IO5, está bem? Uma película para aplicar no IO5, muito fixe. Portanto, já vem aí, bem equipado, ok? Como película para o ecrã, muito fixe, já traz aqui tudo direitinho, os paninhos, pá, sim senhor, muita qualidade neste unboxing, nesta caixa, muita qualidade mesmo, pá, sim senhor, vá lá, vamos ver, vamos ver como é que vai ser em termos de utilização, se vai ser tão fácil como foi, como é o da Carbureit, mas vamos ver. Vamos lá então abrir o nosso menino, sem mais longas, vamos lá, cá está ele, IO5 da TG para a BMW, está bem? Vamos só tirá-lo da caixa, epá, isto está absolutamente divinal pessoal, reparem para isto, reparem para isto, malta, isto está absolutamente divinal, vão a ver, tem mesmo, isto é tudo uma peça só, ok? Não há aqui pecinhas, não há parafusos, não há absolutamente nada, está bem? É uma peça apenas, pá, uma construção tão tal como o IO5 que me enviaram há uns meses, fantástica, está bem? Esta parte de baixo encaixa na parte de baixo do vosso suporte da BMW e esta parte de cima encaixa na parte de cima. Vamos depois ver como é que isto funciona na prática, o que é que nós temos aqui mais? Temos um porta-chave, ok? E temos os livros de instruções, está bem? Provavelmente haverá aqui, exatamente, há aqui, aqui há alguns QR code que nós podemos depois descarregar, isto explica tudo direitinho, como se faz, como não se faz, portanto, tal como os da CarProvide não há fios, ok? Não há nada, está bem, malta? É só ligarmos isto à nossa BMW. Agora, que isto, o que eu estou a gostar muito é da construção disto, reparem, aqui não tem nada, é tudo uma peça só, isto e isto é uma peça só, é um todo, provavelmente aperta aqui com estes parafusos, mas já vem, já vem completamente desenhado e redesenhado para a BMW. Vamos pôr aqui na caixinha, eu depois, daqui a pouco, vou pô-la na mota para vocês verem como é que isto funciona e dizer-vos o seguinte, quanto é que isto custa? PVP, isto custa 474, 475 euros, ok? Não é um equipamento barato, não é, mas se atendermos a que o GPS da BMW custa 600 ou 700, 800 euros, é uma referência a TG. Boa para nós termos aqui mais uma oportunidade para nos servir de navegação, para utilizarmos as nossas aplicações habituais, o Waze, o Google Maps, o Spotify, o WhatsApp, pá, as mensagens. Mas, uma surpresa para vocês, com o link da descrição e a palavra MC no caminho, vocês conseguem ter 10% de desconto nesta máquina, está bem? Portanto, que vos tira automaticamente aproximadamente 50 euros, 47 euros e tal. Atenção, dizer-vos que isto tem 5 polegadas, está bem? Tem 5 polegadas, este equipamento, ok? 5 polegadas, portanto, o que é mais do que suficiente? O W712 da CapRite tem 7, este tem 5, pá, gosto mesmo desta, pá, desta estrutura muito, muito boa. Isto é tipo um metal, percebem? Não é uma coisa fraca, é um metal bom. Então, apá, gosto muito, sim senhor. Portanto, vamos agora testá-lo, vamos ligar a moto, vamos testá-lo e vamos ver o que é que podemos mostrar-vos disto, está bem? E o que é que podemos dizer mais sobre isto e concluir mais sobre isto. Gostei desta parte aqui, desculpa, gostei desta parte aqui, desta, desta, desta película que eles enviam. Portanto, até já e vamos então ali à moto testar isto que eu acho vai ser uma coisa incrível para nós e vai ser muito bom. Está bem, malta? Grande abraço e até já com o nosso AIO 5 para a BMW. BW. Bom, maltinho, então cá estamos aqui na nossa BMW, está bem? E vamos então pôr o nosso AIO 5, que está aqui, aqui na nossa BMW. Como vocês estão a ver, esta parte de baixo encaixa aqui e esta parte de cima encaixa aqui. Vamos lá ver então, na prática, como é que isto funciona. Já está. Portanto, já está a motinha. Como vocês estão a reparar, não sei se vocês estão a reparar, não abana, isto não mexe, fica completamente encaixado na mota. Como vocês estão a reparar aqui. Vamos tirar aqui o colástico, está bem? E vamos ligar a nossa mota. Já temos alimentação. Tg, como vocês estão a ver. Vamos selecionar inglês, está bem? Ok. Please connect to a Wi-Fi Network to activate. Vamos conectar agora. Está à procura de um AIO 5. Já encontrou. Vamos pôr a palavra PASS. Já está. Pronto, está a conectar. Como vocês estão a ver. Está a ativar. Ativar. Activation success. Ok. 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 Do not operate the device. Ok. Ok. Update now. Está a fazer uma atualização. Está bem? Está bem? Já está a fazer a atualização do software. Aqui diz, after downloading automatic upgrade will occur. Please make sure the device powers remains on. Ou seja, durante a atualização, não devemos desligar a mota. Está bem? Só desligar a mota, isto deixa de atualizar. Portanto, está a atualizar. Go to setting system upgrade for the best experience. Ok. Agora vamos aqui ao nosso telemóvel e vamos procurar aqui ao nosso telemóvel. Vamos ao Bluetooth. Está bem? E vamos aqui embaixo. Tg 5784. Estão a ver? Pronto. E vamos ativar. Emparelhamento autoriza Pedro Vaz. Emparelhar. Ok. Permitir. Sincronização. Pedido de emparelhamento. Ligar. Pronto. Isto temos o nosso sistema ligado pessoal. Ok. Cá temos o nosso sistema ligado. Temos, neste caso, o Waze. Vamos explorar aqui um bocadinho. Portanto, e de resto é quase a mesma coisa que os outros, não é? Google Maps, o Waze. Temos o telefone, as mensagens. Para conectarmos com o ecrã, basta clicarmos nesta teclazinha aqui para cima. Ok. Assinarmos o NAV. Estão a ver ali? Já está. NAV. Ok. E depois, através da roldana, nós podemos, reparem, através da roldana, nós podemos selecionar aquilo que queremos. Portanto, estamos aqui... Estão a ver os favoritos? Estão a ver? Vamos rodando. Música. Tudo através da roldana do... Vamos rodando assim, para trás. Tudo através da roldana do... Vamos para o Waze. Vamos ver aqui. Vamos para o Waze. Em Waze, clicamos para a frente. Ok. E já está. Portanto, é muito simples conectar o telemóvel... Ou melhor, o telemóvel não. O IU5 da BMW à mota. Está bem? Para tirar, pá, é muito simples. Basta pormos aqui a chave. Desligamos a mota. Ok. Para tirar, é muito simples. Rodamos para a direita. Puxamos esta parte e... Clicamos aqui e sai o IU5 da BMW. Está bem? Isto é o alarme. Maltinha, um grande abraço. Rijos como o aço. Estou deste lado agora a falar convosco. Rijos como o aço. Espero que tenham gostado do nosso novo dispositivo para a BMW. O IU5 da TG. Ele está ligado porque ainda tem corrente. Ok? Por isso é que ele está ligado. Está bem, malta? Grande abraço. Vamos a isso. Espero que tenham gostado. 475, 476 euros. 10% de desconto. Portanto, poupam cerca de... 47, 48 euros na compra do IU5. Grande abraço. Rijos como o aço. Até à próxima. E fui! E fui!